Mais um dia ainda eu vejo a negra morrendo de saudade dela, tendo que andar de carro Vamos ver como ela tá aí? Segura aí Olha o estado da negra cara, cada vez que eu venho pra cá É uma surpresa, os caras desmontaram ela inteira velho, pelo amor Thales, eu vim aqui pra pegar a moto pronta Vocês tão desmontando pô Mas vem um cara que tá precisando de um monte de coisa, a gente tá começando a vender ela aos poucos Vai dar mais lucro do que você perdeu inteiro vai Os caras tão desmontando minha moto, a moto tá indo pro desmanche pô Os caras tão picando minha moto mesmo, literalmente picando a moto Olha aí ó, já O rapaz inteiro já para, já aproveita que parou, vamos fazer tudo que tem que fazer Até os barros do motocross aí vai sumir do cilindro E tem barra aqui velho, olha o que tem aqui O cara foi bater ralão na moto Olha, já vou falar... Tinha que ser bic e treino pra aguentar esse rapaz aí, esse aqui não entra Olha aqui ó, faz motocross com a moto, tá subindo Olha a situação gente Nem com um bom brilho não sai O Marcão virou da avesso a moto lá e não conseguiu, hein Marcão? Não teve Cristo que conseguiu tirar esse barro Ninguém conseguiu, hein? Vai ter que pintar de novo, hein? Eu tô deixando a moto aqui já faz um tempinho, mas é que é o seguinte Já que desmontou, eu não gosto de parar a moto nunca E aí o Tales e o Fabinho falou, velho, você já tá com a moto parada, né amor? Aproveita e já faz tudo que tem que fazer Então tá fazendo, né velho? É, uma vez só É Já que quase nunca para, quando parar aproveita que tá parada Só para porque quebra, quando para porque tem que fazer o negócio aí já... Já dá aquela geral completa, não tem jeito Trocou o rolamento aqui Aqui que roncava, ó Aqui já tá lisinho, ó Não escuta mais barulho nenhum Então a moto tá... Já tá belezinha Agora o que nós vamos fazer? Vamos repintar tudo isso aqui, ó gente Incruou mesmo o barro aqui Já tô aproveitando para trocar o guidão A única coisa que eu não tô preparado, sabe o que que é, Tales? Pra conta Siga os condes Tô aqui olhando a Heritage Aí o Milton Milton Veio aqui, aí ó Diretamente de Valinhos Veio aqui, chegou aqui Veio pra mim, cara Veio ver a negra, né Milton? Agora fala pra mim É Heritage, é ruim ou é boa? É boa pra caralho Fui pro Atacama com ela, cara No carnaval do ano passado Acabou de fazer um ano aí Seis mil quilômetros Acabou com tudo Até a moto, né? Foi um leve tombozinho assim, ó Mas que deu pt, né? Essas peças são caras, né? O Tales aqui, ele enfia a faca e chacoalha Mas viu? Mas você não se machucou nada Ralei esses dois dedos aqui Porque eu tava com luva de meia cana Tinha pego chuva no dia anterior E a de cor tava molhada Aí eu falei, agora vai de meia cana Buraco Caiu Eu pra um lado, a moto pro outro Mas a roupa de proteção é fundamental, gente Não andem sem roupa de proteção Capacete fechado Capacete fechado Protetor de coluna Jaqueta e calça de cordura Bota fechada Calça com reforço, joelho e tudo A calça eu joguei fora Quando eu cheguei no aeroporto em Foz do Iguaçu Mas fiz a viagem Foram 20 dias Caí no quarto dia Rodei mais 16 dias Que boa Mesmo toda estrunfinhada Ah, você continuou rodando com ele Rodei 16 dias Mesmo torta O povo chegava Que moto linda Eu também Os irmãos adoravam Viu? Eu não quero falar nada Mas é a melhor Harley de todas Infelizmente Agora o Milton acabou tocando pra uma Road King Mas Da Zeritej A Negona aqui não tem outra Agora a minha Magali Minha Road King A devoradora de quilômetros Não tem igual Você está curtindo a Road King? Nossa, fantástica Ela é bem gostosa É um pouco mais pesada que a Heritej Não é pra andar em cidade A proposta é estrada Já diz o nome Road King Ela é pra estrada Mas na estrada O que é que é isso? Conforto bom É uma delícia Anda bem Só que não tem a versatilidade que a Heritej tem Que pode ir bem na cidade E bem na estrada Mas a minha pegada é a estrada É Eu gosto de andar Pegar chão e ir embora Agora a próxima semana Sábado eu já saio em viagem Vou pro Paraná Em Arapongas Visita a família E depois vou pra Caldas Novas Lá no... Em Goiás Beleza 2500 Um rolezinho de 2500 Nós estamos indo também Se Deus quiser E o Tales também Dia 3 Eu estou indo pro Paraguai Vamos ver se eu vou conseguir Não é cara Não vai Estamos indo pro Paraguai Oi e aqui Conheceu o Milton Aqui que tem uma história legal Porque as vezes a gente fica falando O pessoal As vezes fica falando Não Mas pra viajar tem que ser Viagem longa tem que ser de ultra Ou tem que ser de... Não é né velho Não é Não é O Pileco Rotou a América do Sul Com uma Pop 100 Então Quem é a gente Pra falar alguma coisa Vamos embora Junão Força cara Puta que eu parei o bicho Queria te conhecer pessoalmente Ainda vou te encontrar Na igrejinha A hora que acabar a pandemia Tamo junto lá Show de bola Milton Valeu irmão Obrigado hein cara Igualmente Valeu Grande abraço Parada técnica Pra dar aquele toque Se já se inscreveu no canal Já deu like no vídeo Ou dá uma força pra gente aí Beleza Se liga aí Vai continuar É aí Siga lá os Coins Aí ó O Tales e o Fabinho Ficaram falando pra mim Cara já parou velho Faz tudo né Não perde Não perde É Já faz tudo Então agora Serviço de uma vez só Você não fica picando Para agora Faz um E às vezes Sai até mais caro Porque você fica fazendo um monte de picado E às vezes dobra Porque você tem que Pra fazer o mesmo trabalho Você tem que desmontar uma parte Que já estava desmontada Enfim Então de repente aproveita Já faz um pacotão E já era Já era Chora uma vez só Chora uma vez só Sabe aquela coisa Vai doer Dói muito Mas é uma vez só que dói Em vez de você ter um monte de cortinho Você já toma uma facada Logo numa vez E pronto O importante é O importante é fazer direito E a sua segurança A conta depois não é negocinho É Fica tranquilo Por enquanto Por enquanto Eu estou rindo Que minha moto vai ficar boa Daqui a pouquinho Vai rir São eles Daqui a pouquinho Vai rir São eles Você está mexendo Meu guidão Ou Del Rio Não Eu não mexo Eu conserto O que acontece É o trabalho mais Desgastante do mundo É esse aí Que o Del Rio Está fazendo É trocar guidão Trocar guidão Não é fácil Por que? A moto tem os conectores Lá Então o que o Del Rio Está fazendo agora Ele está desfazendo Todas as soldas Para poder passar O cabo por dentro Do guidão Para tirar os cabos Para depois colocar No outro guidão E fazer todas As emendas de novo Uma coisa importante Às vezes você tem que fazer Pensar É justamente isso Já que você vai ter Que parar a moto Para fazer algum serviço Que é obrigatório Você fazer Uma manutenção Obrigatória Aproveita A mesma leva E já faz O que você quer fazer Também Então tem coisa estética Agora eu estou vendo Coisa estética É guidão É pintura do motor Que está feio Porque a gente Andou no barro Então já faz Já faz tudo Sente a dor Uma vez só É velho A saga continua Voltar amanhã Para dar uma olhadinha Nela aí Morrendo de vontade De andar de moto Na nega E amanhã estamos aí De volta Valeu galera Fica ligado aí Que vai estar Vamos estar dando Updates aí Diariamente Ou quase De como está a nega Aí Nesse Rebuild Valeu galera Sigamos com ele